Bom dia, boa tarde, boa noite! Temos nesse mês uma versão extraordinária no nosso Entreteranews. Sim, porque nunca antes na história desse canal e também na história de todo mundo aconteceu tantas coisas loucas, tantas coisas inimagináveis como estar acontecendo agora. Isso justamente devido ao fato da pandemia do coronavírus que está assolando a todo mundo. E por causa disso, toda a programação da TV foi modificada e é sobre todas essas mudanças, novelas saindo do ar, entrando reprises, audiências, que a gente vai comentar aqui nessa edição de março. Tão diferente de todas as outras. Vamos começar com a Record, já que vocês sempre falam que a Record nunca ganha espaço aqui, que o SBT nunca ganha espaço aqui, que a Globo sempre está sendo aqui o palco de todas as notícias. Mas não, calma, calma lá que hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Vamos começar com notícias da Record, porque dessa vez nós temos notícias para comentar daquele canal. Primeiro sobre a reprise de Escravizaura. Inclusive já é a 15ª vez que Escravizaura volta. Escravizaura é que nem o Cravo e a Rosa na Globo, por amor. Sempre que voltar vai fazer muito sucesso. E é isso que está acontecendo, né? Para vocês terem uma ideia, nessas últimas semanas aí, que foi tudo modificado, né? A Escravizaura teve números excelentes. Então, cravando mesmo a Record em segundo lugar, com muita folga, batendo o foco e o cabizando, né? Que era um programa que estava dando super certo lá no SBT. E isso preocupa o Silvio Santos, tá? Inclusive já rola aí boatos, eu não vou dizer se é completamente verdadeiros, mas eu realmente não duvido nada. Que o Silvio Santos vai colocar reprises ali à tarde. E reprises de novelas que também já foram reprisadas um milhão de vezes, né? Como a Usupadora, a Maria do Bairro, enfim. Tá? Lia e companhia, né? Para poder ressuscitar aí a audiência da tarde. Não é nada confirmado, mas a gente aguarda para ver. Todo mundo sabe de tudo o que aconteceu neste mês, né? Da reviravolta que houve neste mês. Desde a chegada do tal coronavírus aqui no Brasil, que vem assustando muita gente. E com razão, tá? Porque apesar de ser um vírus bastante antigo, né? Que já tem uma existência aí no mundo, ele veio se renovando, né? Passando por mutações. E esse novo coronavírus é que vem assolando aí as pessoas e matando muita gente no mundo inteiro, tá gente? Matando mesmo. E por precauções, né? As emissoras resolveram, pensaram o que iam fazer para tentar proteger os seus funcionários. E o que eles chegaram à conclusão, né? Inicialmente a Globo foi a primeira a pensar nisso. Foi cancelar quaisquer tipos de programas, novelas. Porque nessas gravações, geralmente há muita gente ali envolvida. E envolve muita aglomeração. Então foi uma medida para salvar a vida daquelas pessoas que estavam ali envolvidas no processo. Não só as pessoas com mais idade, mais de 60 anos. Mas também todo mundo, né? Porque o vírus, ele está matando todo mundo. E ele não escolhe, né? Se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa é velha, se a pessoa é nova. Então eles resolveram tomar essas medidas. E colocar reprises, né? Para encaixar ali naquela vaga daquela novela que iria ser suspensa por tempo indeterminado, tá? A gente não sabe. Todo mundo me pergunta, ai, quando é que vai voltar Amor de Mãe? Quando é que vai voltar Salve-se Que Puder? Quando é que vai voltar as novelas em geral, né? A gente não sabe, tá, gente? Vai ser por tempo indeterminado. Para dar um tempo mesmo as coisas esfriarem para que essa doença seja combatida e que a Globo possa, de novo, voltar a gravar capítulos com folga para, aí sim, voltar a exibir essas novelas inéditas. Não só a Globo, mas a Record também, tá? E é claro que todas as outras novelas que tinham previsão para estrear nesse ano, vai ser tudo adiado, pessoal. Vai ser tudo adiado mesmo. E aí, o que é que aconteceu, né? A Globo já tinha quatro novelas no ar, sendo que Malhação e Éramos Seis já estavam ali com capítulos de sobra e também já terminando, né, essas produções. Éramos Seis já tinha, já estava bem perto de chegar no final. Então, eles resolveram gravar os últimos capítulos, inclusive com medidas muito protetivas. e Malhação também não foi suspensa porque eles já estavam bem próximos de concluir essa temporada, inclusive adiantaram a conclusão e tudo certo, né? Ela vai seguir o percurso dela até terminar e ser substituída por uma outra Malhação, né? Viva a Diferença, que fez muito sucesso durante a década passada. Sim, década passada, tá, gente? Nós estamos iniciando uma nova década, a década de 2020, tá? E eles resolveram escolher essa Malhação que cabe mais, né, no período, é uma Malhação que fez muito sucesso, uma novela que está no formato que eles querem exibir, né, no formato ideal. Então, eles optaram por essa escolha que foi, pra mim, uma escolha óbvia, né? Talvez se eu estivesse lá e tivesse que escolher uma outra Malhação pra ser exibida, eu exibiria a Viva a Diferença, né? Por conta da audiência e porque tem um grande apelo com relação ao público. Mas já a gente chega nisso, né? Éramos Seis, agora, né, tá sendo substituída por Novo Mundo, que foi uma escolha bastante óbvia, né, e também bastante inteligente, já que Novo Mundo, né, acontece num tempo exatamente anterior ao que ia acontecer lá na novela Nos Tempos do Imperador, né? Inclusive, eu fiquei até triste, porque, infelizmente, não vamos ter Nos Tempos do Imperador por enquanto. Mas, pra você se contextualizar ali no processo histórico, pra você entender o que aconteceu na novela Nos Tempos do Imperador quando ela estrear, você deveria ter assistido antes Novo Mundo. Por isso, ela vai ser exibida em compacto, tá, gente? Não reclame que a novela tá sendo cortada, porque, obviamente, ela ia ter que ser cortada, tá, pessoal? Porque é um compacto, tá? Muita gente reclamando aí, ai, tô passando a tesoura, mas é assim mesmo, tá, pessoal? As coisas vão ser mais resumidas daqui pra frente. Enquanto Nos Tempos do Imperador não estreia, tá? No horário das sete, nós temos Salve Se Que Puder e também Amor de Mãe no horário das oito. Essas novelas não davam para ser adiantadas, né, seus fins, então as gravações foram suspensas e no momento que não houver mais nenhum capítulo, né, que fosse inédito, nenhum capítulo de sobra, a Globo ia colocar imediatamente a reprise no lugar, como aconteceu com Amor de Mãe, que terminou a primeira fase, então eles tiraram do ar e colocaram o fim na estampa, né? Que eis o maior ribulício que aconteceu, né? Porque de Novo Mundo, né, pro horário das seis, ok, uma boa escolha, Na Nação Viva a Diferença, ok, legal, Salve Se Que Puder que ainda está tendo capítulos inéditos, né, mas vai parar para colocar, para entrar totalmente demais, que foi também uma novela que eu não assisti, eu não tenho muito o que opinar com relação a isso, que vocês sabem que eu não assisto novela da Sete, mas muita gente achou bacana, né, uma novela muito legal, teve sim uma certa audiência na década passada, então ok, nós entendemos a escolha de Totalmente Demais. Mas e Fina Estampa, né? Fina Estampa destoa completamente das outras opções escolhidas, né, tanto por idade, quanto por gosto pessoal, né, de muitos, que consideram a novela horrível, né, inclusive muito polêmica, né, por ter Agnaldo Silva, que foi demitido da Globo, e por ter José Maia, né, que está há muito tempo aí no tabu, sem aparecer em novela nenhuma. Então, por que que essa novela foi escolhida e se eu, Isabelle, gostei dessa escolha, né? Eu, Isabelle, assisti essa novela quando ela passou pela primeira vez, eu não gostei dessa novela, eu já tinha dito pra vocês lá na live que eu fiz, num vídeo que... Ah, inclusive, assistam a live, né, que eu começo aí fazendo uma brincadeira, a nossa live de quarentena, né, que é pra divertir um pouquinho vocês durante esse momento que a gente está em casa, né, assiste aqui, está aqui no card pra você responder algumas perguntas do nosso quiz, tá, e conversar um pouquinho comigo lá também. Aperta aí no card, tá? Também falei em um outro vídeo quando a gente fala sobre as maiores audiências da década passada, né, eu e a Camila discutimos isso, sobre as principais audiências do horário nobre, também está aqui no card pra você assistir, tá? Vale a pena também você ir lá conferir quais foram as cinco maiores audiências. E Fina Estampa foi a primeira. O mais incrível é que isso possa parecer, né, a novela estar aí liderando, inclusive passando de Avenida Brasil por alguns décimos. Mas, enfim, é o porquê, né, que ela foi escolhida. Eu não acho uma novela legal porque eu acho uma história muito fraca, com pouco a se dizer, com pouco a se mostrar, e com personagens muito caricatos também, né. Mas aí ficou aquela incógnita, né, por que que foi escolhida tentando as outras novelas, né, e tal. Então, o Nilson Xavier fez um artigo sobre isso na coluna que ele tem, né, no site, depois eu vou deixar o link pra vocês lerem. É bem interessante o comentário dele a respeito disso, né, que ele falou que da década de 2010, no final da década de 2000, de 2009 pra cá, não havia tantas escolhas assim para a Globo, né, porque a Globo, no momento, ela prioriza novelas que estejam em boa qualidade e que se encaixem no formato HD, né. Então, isso até explica por que que a Globo não escolhe novelas muito antigas, né, pra ser reprisadas, né, deixar ali aquelas novelas do início dos anos 2000 pra trás, né, 90, 80, para o viva, né, porque as novelas já são consideradas velhas, né, a imagem ali distoa das outras produções da Globo. Então, se ela viesse a escolher uma novela antiga, tinha que ser de 2009 pra cá. Então, no momento, não há como reprisar, não é, não tem clima pra isso, pra que seja escolhida uma novela com alta carga de drama, tá, que fizesse as pessoas ficarem deprimidas, né, mais deprimidas do que a gente já tá neste momento, né. Então, tinha que ser uma novela divertida, tinha que ser uma novela que se encaixasse no formato de tela, tinha que ser uma novela no formato HD, então, restava poucas opções. E Finistampa é aquela novela farofa, né, como muitos críticos costumam dizer, que não tem muita coisa, uma novela rápida que pode ser exibida em formato compacto, né, sem muitos prejuízos, e que vai divertir o público de alguma forma, né, vai fazer a galera rir e pronto, não tem o que pensar a novela, não tem você, não vai chorar com aquilo, não vai sofrer. Então, acabou sendo uma escolha plausível, né, além do fato dela ter tido também uma boa audiência no início da década, né, que ela foi exibida em 2011. Então, eu achei bem interessante essa explicação dele, pra mim, já explica muita coisa, né. E, agora, né, semana passada, a Globo oficialmente já anunciou que no finzinho de abril nós nos adiantamos em fazer o nosso especial Vale a Pena Recordar dessa novela, mas, enfim, tá aí pra já você assistir. A Globo anunciou oficialmente que após o fim, né, da reprise de Avenida Brasil, vem mesmo Eta Mundo Bom. Já teve aí o anúncio, aí nos intervalos da programação da Globo, que, sim, vem Candinho e sua turma aí também para divertir a galera nesses tempos tão difíceis, né. Isso também explica por que que Eta Mundo Bom, né, que a Globo tá com essa insistência pra Eta Mundo Bom, tá. Então, você aproveita, né, esse tempo que você tá em casa, fica em casa, tá, gente, pelo amor de Deus, pelo seu bem, pelo bem de todo mundo que você ama, tá, da humanidade inteira. Assiste aos vídeos do Entra Teratube, né, em especial, vale a pena recordar, Eta Mundo Bom, já vamos nos adiantando, relembrando essa trama, já entrando no clima, conhecendo algumas curiosidades sobre a novela, tá aqui no card pra você ver depois desse vídeo, tá, combinado com vocês. Mas e aí, Isabelle, Record, vamos falar de Record, Isabelle, volta tudo aí. o que é que aconteceu com a Record que você tinha interrompido a sua fala ali anteriormente. A Record também interrompeu as gravações de sua novela inédita, né, por motivos óbvios. Eu não sei se vai ser um tempo tão indeterminado assim quanto a Globo, né, mas a gente espera que seja. Enfim, em tantas novelas que poderiam ter sido escolhidas, né, acabou sendo escolhida a mais insensata possível. Qual? Apocalipse, né? Será que é porque é pra combinar com esse tempo que nós estamos vivendo? Talvez, mas, tipo, ela escolhe a novela que teve menor audiência ever, né, aqui na, no Brasil. Uma novela ruim, mal escrita, como quase sempre essas novelas bíblicas da Record, desculpa se você gosta, mas que faz exatamente as pessoas lembrarem desse momento ruim, né, entrarem no clima do momento ruim, ficarem pior. Não precisa explicar, né, uma novela que a gente já entendeu que não dá certo, já começando pelo título. E foi, né, a decisão mais insensata, mais absurda que ela poderia escolher, né, mas, enfim, é a novela que vai substituir aí a inédita deles lá do horário, né, mas, só pra deixar um asteriscozinho que possa explicar essa decisão, né, que pra mim não explica que eu fiquei, assim, meio pasma com essa notícia, vocês devem ter percebido, né, lá, aqui não deu audiência, tá, mas a Raikó tem ganhado um grande palco lá fora, né, vendendo novelas bíblicas lá pros Estados Unidos. E as novelas bíblicas de lá geralmente dão muito certo, e essa em questão deu muito certo lá. Então, acho que eles pensaram que pudesse dar uma segunda chance pra novela aqui. Não sei, sei que pra mim foi um absurdo total, né, ah, não gostaria de falar sobre isso, né, mas, enfim, vamos agora pra nossa segunda parte, né, do nosso jornal, do nosso Entretene News, onde a gente comenta as audiências, né, que estão aí e dessa vez as audiências vão estar bem inéditas, como tudo tá acontecendo neste mês, né, que mês mais maluco nós tivemos esse mês de março, nós vamos primeiro divulgar as audiências das novelas inéditas e em seguida comentar aí com vocês as audiências, as reprises que estão aí no ar, no momento, né, e vamos ver se elas estão dando certo, se elas não dão, enquanto isso vocês já vão comentando aí nos comentários o que é que vocês estão achando dessas novelas, se você tá gostando, desse compacto de Finistão, também comenta sobre o Novo Mundo, né, que acabou de estrear, reestrear aí, né, comenta aí o que você achou, vamos logo comentando aí as notícias que foram destaque aqui, tá, então vamos começar com a audiência de, é claro, Avenida Brasil, a novela que está sendo reprisada agora, não vale a pena ver de novo, tá, vocês estão vendo aí que na primeira semana de março, ela conseguiu números bem acima da média dos 15 pontos esperados pela emissora, né, arrecadando aí 17, 18, 19, 21 pontos, na segunda semana nós temos aí 17 e 19 pontos, na penúltima semana do mês nós temos aí 21, 19 e 20 pontos, na última semana aí de março, né, nós temos aí 22, 23, 22 e 19 pontos, ok, uma audiência muito boa, tá, que tá talvez aí batendo muito de frente, inclusive pode até chegar aí a ultrapassar a de por amor, né, mais uma vez um sucessão. Esse mês também foi marcado pelo fim da novela Éramos 6, né, que deu uma engatada aí nos últimos capítulos, emocionou muita gente, inclusive eu, Isabelle, né, gostei muito da maneira como eles conduziram o final, foi tudo muito emocionante e gostei dessa nova versão aí que deram, né, para o remake, apesar de eu sempre gostar que os finais dos livros sejam respeitados, né, mas dessa vez eu gostei, né, Valola há muito tempo merecia um final feliz, né, gente. Então vamos ver aí se a novela teve um final feliz, né, como vocês podem ver aí, temos uma audiência boa, né, muito boa, mas aí nas últimas semanas de março, né, a meta para o horário das 6 é 20 pontos e nós temos aí na primeira semana de março a novela cravando 19, 21 e 23 pontos, né, de 1 a 3 pontos acima da média. Temos na segunda semana a novela cravando aí 21, 20, 23 e 23 e 24 pontos. Na penúltima semana a novela dá uma engajada total, né, com 24, 25 e 26 pontos. Na última semana que se encerra aí a novela, nós temos aí 24, 26 e 27 pontos. Muito bom, né, mais uma vez, maravilhoso, né, se já deu provando que estava certo afinal de contas, né. Vamos agora para a salve-se que puder, que antes, né, de ser interrompida estava indo muito bem na audiência, né, tanto quanto a sua antecessora, como vocês podem ver aí, né. Na primeira semana de março ela conquistou aí números entre 25, 27, 29 e 31 pontos. A meta para o horário, tá, é 25 pontos. Na segunda semana nós temos aí 26, 28 e 30 pontos. Na penúltima semana de março nós temos aí 31, 32 e 34 pontos. Na última semana de março, né, nós temos aí a novela com 32, 31 e 33 pontos. Vamos agora para amor de mãe, né, os capítulos que foram exibidos nesse mês de março, tá. A novela estava andando meio lerda, né, meio assim, como se não emplacasse, mas agora deu pé, viu, gente. Deu pé e poderia ter ido melhor ainda, né, caso não tivesse sido suspensa as gravações. Vocês estão vendo aí, né, na primeira semana de março a audiência girando em 31, 32, 34 e 35 pontos. Na segunda semana de março, ela teve aí 32, 31, 36 pontos e 35. E na última semana que ela foi exibida, audiência excelente. A meta para o horário é 30 pontos e ela tá aí com quase 40 pontos de audiência, né, cravando 36, 37 e 38 pontos. Fina Estampa, né, que é a atual reprise que está substituindo temporariamente a novela Amor de Mãe, também teve um início muito bom, tá? E um início bem próximo à audiência que ela teve quando ela estreou pela primeira vez em 2011, tá? Vocês estão vendo aí que ela teve números bem acima da meta dos 30 pontos, né? Com 35, com 34, com 37, com 33. O restante da audiência vocês podem ver aí na edição desse vídeo e a gente na próxima edição, né, de abril, a gente comenta mais sobre essas estreias, sobre audiências dessas novas estreias aí, tá? E se as novas novelas vão sim ter uma data de voltar às gravações e a gente espera que tudo dê certo afinal de contas, né? Então é isso, a gente termina essa edição de março por aqui, né, torcendo para que tudo dê certo daqui pra frente e eu quero deixar um recado pra você, né? Se você está podendo ficar em casa como eu, né, fique em casa, gente, tá? Não descumpra as ex-estabelecidas pela OMS, né, pelos médicos, por realmente quem entende do assunto, tá, pessoal? Então não vamos brincar com essa doença, a melhor maneira da gente combater essa crise, né, a gente combater esse tempo ruim que a gente vai combater se Deus quiser é se cuidando e se cuidando em casa e aproveita para ver os vídeos no Entreteratube também, tá? Também aproveita para dar um like nesse vídeo, né, nessa edição maravilhosa e extraordinária do Entreteranews, tá, gente? Você curtindo, você vai trazer mais pessoas para assistir, mais pessoas para a família Entreteratube, tá, gente? Me deixa super contente, tá? Também não deixe de se inscrever no canal, é claro, né? Porque aí você se inscrevendo no canal e o YouTube vai ser sim obrigado a te notificar, né, de tudo que acontece por aqui e você vai poder estar aí presente da maneira total, né, no nosso canal e nunca perder nenhuma novidade, tá? Esse vídeo e os outros também ganham chamadas nas minhas redes sociais para você ficar duplamente informado de tudo que acontece com o Entreteratube, né, gente? Tá lá no Facebook, Instagram, Twitter, então me segue nas redes sociais também, tá, gente? Compartilha esse vídeo com seus amigos, grande beijo, até a próxima, tchau!